A CIDADE NO BRASIL 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 Por que, meu pai, por que você fez isso? Doitê, potê, seis, séculos, não tem. Por que você fez isso? A vida é um compromisso. Papai, por que você fez isso? Papai, não faça mais besteira. O nome é um legado para a vida inteira. Papai, ele vai me acompanhar na carteira de identidade. Quando alguém me chamar, papai, nome estranho, vou falar pra vocês. Só serve pra uma coisa, ser funcionário do mês.